A questão do entendimento das reivindicações para os governantes, para o pessoal que chefiava o governo naquela época, eu ficava pasmo, digamos assim, com o descrédito, com o descaso que eles faziam de tudo isso. Não sei se cabe essa analogia que eu vou fazer, mas quando a coleta de lixo na nossa rua não está boa e a gente está insatisfeito com a coleta de lixo, o que a gente faz? Qual a nossa atitude? Parar de jogar lixo na rua? Os governantes vão ficar satisfeitíssimos. Não vai ter mais lixo para a coleta de lixo, não vamos ter trabalho. E na minha cabeça, o que eu estava vendo da atitude dos governantes na época era isso. Os alunos não estão indo, maravilha, eles não estão dando trabalho para a gente. Talvez se prejudique o problema deles. O que eu via na época era isso. Ótimo, eles estão fazendo exatamente o que a gente quer, prejudicando a instituição, para a gente poder ter argumentos para chegar. Estão vendo? Isso não presta, vamos ter que privatizar. É isso mais ou menos que eu tinha essa visão nessa época. A questão da opinião sobre a greve, o que é a greve, é uma... é que nem um... é o que eu queria comentar. Eu acho que a greve é uma medida extrema para alguma coisa, quer dizer, é o extremo. Quando todos os meios de diálogo falham, quando a gente tenta conversar com as pessoas, pressionar pressões de todo tipo, pressões no sentido, no bom sentido, aquela questão de dizer, ó, você vai perder voto, ou o povo vai desacreditar. Quando tudo isso falha e a gente quer o nosso serviço público funcionar e não consegue, então estoura a coisa pelo extremo, é a greve, é parar. Quer dizer, o saco vazio não para em pé, acabou. E eu não acho que isso seja uma boa... uma boa solução, mas é, digamos assim, o que vem de imediato para solucionar alguma coisa, para pelo menos pressionar. O que o governo quer é que você fique calado, foi o que eu senti. O que eles querem é que você não reclame. Não reclamando para eles, tá bom. E é o que não deve ser feito. É, a questão não é o melhor caminho, devia ser... a greve devia ser um caminho evitado, né, mas... é a questão... se não tem outro jeito, se já se esgotaram todos os recursos de diálogo, a greve fica sendo um único caminho. Quer dizer, aquela pressão, talvez, na questão do caminho legal, vamos dizer assim, da legalidade de um meio de pressão, acabou. É a greve mesmo, paralisação total, por exemplo, para o responsável do serviço público, o responsável da situação que, olha, não está sendo suportado. Tome uma atitude. No meu tempo de metalúrgica, já um dos diretores de uma empresa falava, ó, com máquina parada eu não negocio, né, ele dizia isso. Mas, caramba, já foi tentado negociações de outras formas, agora o jeito é parar a máquina para a gente negociar. O serviço público parece que não muda muito, né. Vamos parar coisa para a gente rediscutir os caminhos que estamos tomando. Acho que é o caso da greve. Vamos parar para discutir. Bom, retomando a questão que você falou, o que que foi feito, o que foi de bom, né. A questão, ó, positivamente eu não vi resultado nenhum. Eu precisaria ver agora a faculdade para ver o que que aconteceu, mas pelo que eu tenho conversado parece que não mudou nada. Mas, que nem, uma grande coisa seria mexer com a cabeça das pessoas. É a sociedade, são os alunos, a conscientização. É o que eu sempre tenho dito quando eu comecei a FATEM. Nós temos que entender que somos uma comunidade estudantil. Temos que agir como uma comunidade. Temos que agir como algo que existia entre nós. Ó, eu tive o mesmo sofrimento, digamos assim, que você. Então, algo nos uniu. Então, a gente tem que se portar como uma comunidade estudantil. É isso que é importante. Aí, talvez, nesse sentido, nem seja necessário a greve, né. Porque o povo, o estudante tem aquela consciência de social, assim, ó, bom, eu posso não gostar do meu estado, posso não gostar do meu bairro, mas eu gosto da minha faculdade. Então, eu vou trabalhar em prol dela, vou ensinar o meu filho, vou conversar com meu colega, olhar pro lado e perguntar, tô atrapalhando alguém? Não, muito bem. Tô pensando coletivamente. É, passa tudo pelo pensamento coletivo. Que coisa que o brasileiro, parece, não desenvolveu. Mas, na faculdade, a gente deve tentar desenvolver isso. Acho que esse é o caminho. A questão das opiniões da minha família, essa exige um pouquinho de preâmbulo aí. É o seguinte, na época da greve, eu tinha arrumado um emprego. Eu tava trabalhando sem registro, numa empresa na Zona Leste, próximo do Parque do Carmorão, uma pequena indústria de máquinas e minérios. Então, isso é importante fazer um preâmbulo pra questão das opiniões da minha família e da sociedade de volta, foi o que eu percebi, que eu tentei captar. Na época eu tava trabalhando numa indústria de máquinas e minérios, numa pequena fábrica de minérios na Zona Leste, sem registro, sem nada, aproveitando que eu tava sem aulas. E até o pessoal na fabriquinha, na Zona Leste, eu falei, você tá fazendo faculdade mesmo? Porque essa sua faculdade só greve, pô, você só fala de greve, né? Eu falei, não, eu tô fazendo, que lá tá aí. E eu explicava pra eles, né, o que que era, o que que tava acontecendo. E o dono, o filho do dono falou, ó, só não traz a tropa de choque aqui, tá? Você não arruma confusão pra esse lado. E o que que aconteceu? A opinião geral é descrédito, isso eu via nos olhos das pessoas, o descrédito, ah, isso não vai funcionar, é besteira, né? Quer dizer, é coisa do brasileiro. Você tá gritando, gritando, ninguém vai te ouvir. Mas no CEA, eu tentava distribuir pra familiares, pra vizinhos, envolver as pessoas da minha família e vizinhos com a nossa situação. o Paul Freitas explicando como é que tava a educação. Mas é a questão, o brasileiro em geral, infelizmente sou obrigado a generalizar, ele tá na novela, no futebol, ele tá olhando o resultado do time dele, ele vê o papelzinho, a faculdade está em dificuldade, quem é faculdade, tem alguma coisa a ver com isso, né? Mas o fundamental é isso, eu senti o descrédito das pessoas. É, agora eu tô tentando entender qual a opinião da sociedade agora. Na época, eu conversava com meus colegas, e um deles, que eu até trabalhei junto com ele, ele também batalhou aí dentro da FATEC, fazia o mesmo curso que eu, ele dizia, ó, Jairo, o meu pai é da, ele foi do CNI, eu acho, né, CNI, e agora tá fora, porque a ditadura militar acabou, e ele diz, ó, a FATEC é bola da vez. E eu tentava ver, Fred, agora eu tento ver qual a opinião, porque na época eu falava, mas Fred, a gente tem que começar a alertar os filhos, porque pra nós, a faculdade civil, agora vai ter que deixar pra filhos, pra quem vier depois. Então, a gente, se não conseguiu conscientizar a sociedade da importância do ensino superior agora, pelo menos futuramente. É isso que eu pensava, né, e eu tento ver, assim, que valor que o cidadão pode dar pro ensino superior agora, esse tipo de coisa. Ainda fico meio, porque eu ainda tô preocupado com as minhas atividades profissionais e tudo, mas eu ainda tenho dificuldade em ver, né, isso, o valor que o cidadão comum dá pro curso superior. Agora são as universidades particulares e instituições privadas que estão na cabeça do povo. Parece que o poder dominante tá fazendo o povo esquecer que ele pode estudar gratuitamente, que o ensino, que a educação não é mercadoria, que é uma obrigação do Estado, que já pagamos imposto pra isso. Mas, aos poucos, isso tá sendo apagado da cabeça do cidadão. Então, o cidadão comum, quando se fala em curso superior, ele pensa, quanto eu vou ter que gastar?